Eae, DDB3 porra , voce que ta parando na zona oeste né ? Não tem jeito carai Noch DM ADA Risposita no pit Porra , porra , porra Toma , Toma , Toma , Toma Toma , Toma , Toma humidn Toma-toma , Toma, Toma Toma , Toma Risposita no pit Porra , Porra Tuma, 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 tuma! Fica com a bunda no saco Vai estar com a bunda no saco Vai até o meu pé Lança na mão o tchereco no chão 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 Hoje na casa do seu Zé Vai rolar uma putaria Tava cheia de novinha Doido pra fazer orgia Tói na, tói na, tói na, tói na, tói na pra fazer eu já Tói na, 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 tói Não tem jeito, caralho